E aí o Cerezão na vez me dispara de tal, dedicado ao povo da 153. E esse dia eu cheguei no posto da Bordão, né? Parei a Kombi a diesel ali do lado da lanchonete. Aí tinha um cururu lá, foi falar que a Kombi tava esquentando aí o povo. E não, amigão, parei só pra comprar um house até eu sair. Aí o cara xingou ali e falou, não sei o que não, otário. Dá nada não, fiquei tão emocionado com ele, que na hora que eu fui sair até apagou a Kombi. Ai, comeu surto. Dá nada não, esse povo estressado, não te acha alguém que qualifica ali o lado, né?